Salve galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thalon Saba e no vídeo de hoje a gente vai cruzar Aracaju até a Zona Norte buscando para ir buscar um pedal, um pedal clipe e vou conversando com vocês e explico mais mas simbora saindo agora do trampo, o trânsito está ótimo vou pegar aqui já a pista dos busão não tem busão nenhum, é bom e bem, vou buscar um pedal clipe, agora está ele e vai andar clipado, como vocês viram no vídeo lá dos recebidos de agosto não é isso e é isso eu vou pegar essa pista do busão para ser mais ligeiro até entrar ali na Nestor Sampaio uma avenida né, e depois eu vou pela ciclovia sigamos, olhando para trás para ver se vem ilusão tá de boas a galera está esperando aí a meia hora ou sei lá quanto tempo e está ventando hoje e bem se você gosta desse tipo de conteúdo aí pedalando em alta velocidade deixa aquele like para apoiar o canal se inscreva e ativa as notificações né vocês estão ligados hoje eu estou usando um suporte diferenciado vocês estão no meu cap mas eu estou usando um suporte curvo para tentar deixar a câmera mais reta possível incrível isso o cara já ia reduzir mas ele preferiu frear na minha cara do que reduzir atrás de mim incrível a ver a ver a ver o vazio do corredor dos ônibus que incrível tá aberto ainda, deixa eu mostrar meu rosto aí pra vocês uma das cera aí, trânsito, já na caixão, um maninho vendendo pizza, meu corre diário, né, todo cotidiano não dá pra abrir não, vamos pular aqui agora correria, bem, eu vou pra zona norte, rapaziada, eu tenho exatamente 20 minutos pra cruzar a cidade então eu não posso perder muito tempo né, tem que ser na correria e óbvio que isso demanda uma certa energia, né vai simbora, vai dar certo o carinha me viu, o brisa gritar olha pra isso, meu Deus do céu errou a rua o intuito de andar clipado é justamente aumentar a performance como eu falei, mais pra frente eu vou explicar melhor, vai sair um vídeo só sobre isso mas adiantando, rapaziada vai dar o clipe e proporciona, né, mais potência isso não sou eu que tô dizendo, as pesquisas comprovam o sofrimento da perna o sofrimento da perna vai pra calçada, bobo essa ciclovia já é minúscula ainda tem gente andando aí é o... isso aí é o... galera, olha o trânsito como tá adiantou alguma coisa? botar... essa linha de ônibus? essa faixa exclusiva? olha lá o carro entrando lá ah, tá ah, Tyler, mas você não tava usando na estante? mano você quer comparar uma bike, uma que ocupa literalmente ela tá ocupando esse espaço minúsculo da ciclovia pra 50 carros que usam a faixa exclusiva e olha o tanto de carro que eu tô ultrapassando aqui bike atrapalha, será? olha o tanto de carro que tá engarrafado por conta dos próprios carros fala sério, né nem se compara, mano a bike é o veículo do futuro, rapaziada isso eu falo sempre agora eu peguei a engarrafamento das bikes aí, ó botar pra baixo aqui sigamos sentindo zona sul-norte partimos aí e aí, ó obrigado, irmão tudo de passagem aí aí, ó isso aqui é real real life bike real bike life style e aí, ó a galera que anda de verdade todos os dias e aí, ó valeu, meu brother valeu, valeu agradecer sempre, né mas é isso mas é isso isso aqui é a galera que realmente anda de bike todos os dias todos os dias indo pro trampo voltando pra casa o tiozão lá sem marcha nenhuma pode seri não pegam pra casa aqui Segurada, dá uma segurada agora, ia ia Segura, tá parando o sinal, não adianta acelerar E aí, olha meu brother E atravessando sem olhar, porque eu sempre aviso nas ultrapassagens É simples rapaziada, a pessoa que tá atrás não tá vendo que eu tô chegando Então é importante eu sempre, entre aspas, buzinar né, que a minha buzina é a minha voz Por isso faz sentido, faz sentido, não faz? Eu avisar, ó o mano na contramão Contramão! A galera vai ensaiar aí, ó, com a desfile de 7 de setembro Galera vai, dessa escola aqui, vai ensaiar Tá ligado, tá ligado Desfile de 7 de setembro, sempre em março As escolas todas sincronizadas Batucano Muito bom Agora A gente vai ter que invadir a pista Qual foi desse Uno aí? Caralho! Nossa, que cepada, velho Será que se furou, velho? Doeu, doeu até em mim Nossa Aqui é ruim de atravessar, rapaziada Olha isso aí Nossa, será que furou, velho? Não Tá de boa Se tivesse furado, já tinha secado na hora, hein E se pá, não furou nada Eu tô sem remédio nenhum Sem nada Será que dá uma chancezinha pra nós atravessar aqui, velho? Ó Eu acho que esse sinal pra cá vai fechar E essa rapaziada daqui vai vir pra cá E aí eu vou poder ir pra lá Ou não, vai dar pra liberar aqui agora já Vamos embora Já estamos chegando já no gestor pivot Eu vou dar um cortezão no vídeo Porque eu vou chegar lá Não, se pá, dá pra gravar, galera Mostrar a rapaziada do Do MTB Ou é a galera da Speed, não sei Enfim, rapaziada Peguei meu pedal clip aí Como vocês viram Várias bikes, né Várias speeds, MTB Juntos Cada um vai pro seu rolê aí Cada grupo com o seu Pedal Né? E eu agora vou pra casa Peditar vídeo pra vocês assistirem Fazer o pix do mano Né? Claro E É isto Como eu falei, velho Se você gosta desse tipo de vídeo Correria no trânsito Correria No dia a dia Deixa aquele like aí Certo? Se inscreva no canal E ativa aquelas notificações Pra você não perder nenhum vídeo Nunca Jamais Beleza? É isso Se você quiser apoiar ainda mais o canal Você pode simplesmente se tornar membro Por 5 reais Ou 15 reais Por mês Fechou? E é isso Abraço Até a próxima Valeu!